Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, mais uma vez eu estou aqui com você para a gente falar das notícias do esporte, para a gente assistir os quadros, para a gente se inteirar de tudo que os atletas de Cristo têm feito no Brasil e no mundo. Quero te convidar para mandar um e-mail para mim no arroba no boasnovas.tv, entra o site, o e-mail é atletasnoar.tv. Através desse e-mail você pode conversar com a gente da produção do programa, pode conversar com a gente sobre esporte, sobre futebol, sobre o seu time, sobre as competições, pode também mostrar para a gente quais são os projetos sociais e evangelísticos que a sua igreja tem feito através do esporte. A gente com muito prazer vai lá conhecer, a gente vai gravar uma matéria para exibir no nosso quadro Atletas em Campo. Através desse e-mail também você pode concorrer ao nosso brinde, rapaz. Toda semana tem um sorteio e alguém que manda e-mail para a gente ganha um desses brindes, tem aqui. Essa Bíblia dos Atletas, bolsinha, camisa, boné ou squeeze. E você pode comprar esses produtos também lá no site dosatletasdecristo.org. Lá nesse site tem todos os produtos, com frete, com tudo incluso. Você pode pagar das mais variadas formas, tudo para a sua conveniência, para que você também ajude a Missão Atletas de Cristo. Por falar em Missão Atletas de Cristo, rapaz, eu quero te convidar para participar do 31º Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Vai acontecer do dia 10 ao dia 13 lá em Campinas. E vai ser muito legal, rapaz. Eu espero que você possa participar. As inscrições estão abertas lá no atletasdecristo.org. O tema desse ano será Vencendo em Meio às Derrotas. A gente vai ter participação de ex-atletas, de missionários. E vai ser uma bênção. Eu espero que você possa estar lá com a gente. Eu espero que você possa participar. No site tem todas as formas de pagamento, já com hospedagem, já com alimentação. Você pode escolher qual é a forma que é mais conveniente, para que você possa participar todos os dias ou os dias que você estiver pela cidade. Bom, hoje o nosso quadro Atletas em Campo vai mostrar um pouco da história do Tiago Mamute. Ele que participa de um projeto muito interessante, rapaz. Lá na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, vai contar para a gente um pouco dessa história. Comecei quatro anos atrás no projeto. Eu entrei aqui no projeto pela questão que eu era usuário de droga. Eu passei um bom tempo da minha vida preso no vício das drogas. Eu estava numa cracolândia, jogado. Meu pai já tinha feito de tudo para tentar me ajudar. E ele passou por aqui e conheceu o projeto, conheceu o Ricardo, viu que era contra as drogas, para combater as drogas, a pedofilia. E ele levou o Ricardo, na última chance que ele tinha, ele levou o Ricardo até a mim. Aí que eu conheci o Ricardo, eu estava jogado na sarjeta, fiz uso da droga. O Ricardo chegou em mim, me abraçou, me beijou. Aí nisso caiu uma parada, foi como que caísse uma parada em cima de mim. Eu pensei assim, pô, se esse cara que nem me conhece, está vindo aqui me buscar, falando que me ama, me beijando, ainda tem uma chance para mim. Até que eu vim aqui no projeto. O pessoal me recebeu muito bem, me receberam, abriram as portas para mim, me deram o kimono, me trataram, eu tive um tratamento aqui que eu não estive em lugar nenhum. Nunca senti uma parada, eu me senti muito bem aqui. Eu contava as horas para poder estar aqui dentro. Tudo que aparecia para mim fazer aqui, eu estava junto fazendo. Até que, tipo, no começo assim, eu larguei as drogas, tipo, eu tentei largar as drogas muitas vezes, mas aqui foi uma parada que eu senti que foi diferente. Foi uma parada que me ajudou muito. Se eu fosse um usuário de droga, quisesse largar as drogas, mas não tivesse isso daqui para me ajudar, para manter minha cabeça focada aqui na palavra de Deus e na luta, porque eu entrei aqui só para me livrar das lutas. Eu nunca sonhei, tipo, eu nunca imaginava que eu ia chegar até a ser um lutador. E hoje em dia eu já estreio no MMA, já tenho lutas marcadas já para outros eventos. Estou firme na igreja, firme nos treinos aqui, firme com Deus. Estou muito feliz porque eu fico até emocionado de pensar que há quatro anos atrás eu estava jogado, pronto para morrer. Muita gente no bairro que eu moro hoje em dia, muita gente queria até mesmo tirar minha vida. E hoje em dia eu ando lá de cabeça erguida, eu passo pelas pessoas que muitas vezes queriam meu mal, queriam fazer alguma coisa contra minhas pessoas, falam comigo. Hoje em dia eu convivo com minha família, eu não tinha uma convivência com minha família devido a isso. Meu pai, eu não tinha uma convivência com meu pai, com minha mãe, com minhas irmãs. E hoje em dia eu estou muito bem em casa, estou feliz. E hoje em dia eu estou renovado aqui com minha família, com a minha família daqui também, que isso aqui para mim também é uma família, eu passo mais tempo aqui do que em casa. Pô, eu amo esse lugar com todo o amor do meu coração e agradeço a Deus por isso tudo. Eu sou o pai do Tiago Mamute e eu tenho muito que agradecer a Deus, primeiramente a Deus, e segundo ao projeto, pelo que o projeto tem feito na vida do meu filho. Quando tudo parecia estar perdido, eu como pastor de uma igreja, ele foi criado dentro do evangelho, no evangelho, mas ele afastou-se e conheceu o craque, conheceu o tráfico, traficou, assaltou. E foi coisa terrível que aconteceu na vida do meu filho, mas hoje eu posso louvar a Deus e agradecer a Deus pelo que ele fez na vida do meu filho, tirou do mundo das drogas, do mundo do tráfico. E hoje ele está aqui num projeto e está sendo bem sucedido num projeto. Eu tenho noção que eu sou uma exceção porque eu vi muito amigo meu morrer, muito amigo meu acontecer coisas que eu nem sei falar. Então um conselho que eu dou para uma pessoa que está pensando em fazer isso, está saindo, se envolvendo, não dá esse primeiro passo, porque esse primeiro passo é o passo que te derruba, que te joga no abismo. E para aquela pessoa que está no uso da droga e quer sair, procura uma parada dessa aqui. O projeto está aí para abraçar quem for. Não tem só eu que aconteceu isso com essa história, não tem só eu, tem outros aí. E cada um que chega é bem recebido, é ajudado. Nós fazemos de tudo aqui. Da mesma forma que eu fui ajudado, eu vou ajudar quem precisar. Tem um amigo aí que está há pouco tempo, também saiu das drogas. E estou fazendo de tudo para ajudar o cara, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que ele está passando. E é isso, um conselho que eu dou, tem força de vontade, porque a força de vontade vence qualquer coisa. Se eu não tivesse força de vontade hoje em dia não seria nada, seria mais uma estatística aí, já estaria morto nesse momento. Então vamos ter força de vontade, vamos procurar uma ajuda. O primeiro passo é ajuda, o segundo é se manter firme. E o passo principal é Deus, tem que se apegar com Deus, porque sem Deus nada é possível. Essa foi a história do Tiago Mamucci. Isso foi um testemunho muito interessante de um rapaz que passou lá pelo projeto Faixa Preta de Jesus. Acontece lá na Baixada Fluminense. O pessoal lá com o Ricardo, que faz um trabalho muito maravilhoso, rapaz. Na semana que vem você vai conferir a história do Ricardo, inclusive foi traficante de drogas, foi um cara que passou por inúmeras coisas até chegar nesse momento de criar esse projeto Faixa Preta de Jesus para ajudar outras pessoas que tiveram o mesmo problema aqui, ele mesmo e que o próprio Tiago Mamucci. Então não perca os programas da semana que vem que você vai conferir essa história muito interessante também. Vai ser edificador para a sua vida. Inclusive reforço o convite para que você mande um e-mail para a gente, porque assim a gente pode conhecer as histórias em que você esteve envolvido também. Através do e-mail atletasnoar.tv Você pode contar os projetos que você participa, que você já viu, ou que a sua igreja mesmo faz e a gente pode estar lá. Também quero lembrar você do nosso blog lá no site da Boas Novas, boasnovas.tv barra atletas no ar. E lá no blog da TV a gente tem muita coisa interessante, muitos textos sobre esporte, sobre tudo que a gente tem feito. Vai ser muito bacana você entrar lá. Bom, a seleção de vôlei feminino segue 100% no Mundial. O Brasil venceu ontem a equipe da Holanda por 3x7x1 de virada. Parciais de 23x25, 25x20, 25x16 e 25x16 novamente. O Brasil o segundo colocado nesse grupo F com 14 pontos. Estados Unidos lideram com 15 pontos. Esses são os adversários que a gente vai enfrentar. Estados Unidos e Rússia nos jogos de amanhã e domingo. São jogos com certeza muito difíceis e o Brasil precisa estar pronto. Ontem perdeu o primeiro set, teve que fazer essa virada contra o time do Holanda, mas se recuperou muito bem a seleção brasileira. Bom, ontem o duelo entre Palmeiras e Chapecoense abriu a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu de virada e a gente vai conferir os gols agora. Tá aí, o Chapecoense saiu na frente com o gol do Leandro. E nesse momento o torcedor do Palmeiras já estava revoltado a muitas vaias. Mas o Henrique foi lá e fez os gols da virada. Ele empatou. Ele mesmo virou. Essa jogada é estranha demais. De pênalti ele fez 3x1 para o Palmeiras. Rapaz, que jogo do Henrique, hein? Mais um pênalti e 4x1 para o Palmeiras. O Palmeiras acabou levando um gol ainda no finalzinho com o Leandro novamente. Vitória do Palmeiras por 4x2. Palmeiras conseguiu sair da zona de rebaixamento. Colocou o Botafogo para dentro da zona. O Campeonato Brasileiro vai continuar amanhã, porque domingo tem eleições, rapaz. Inclusive, quero mandar um recado para você. Vote com consciência. Peça sabedoria a Deus. Peça a Ele que tenha misericórdia do nosso povo para que a gente não eleja mais corruptos por 4 anos. Para que Deus tenha misericórdia do Brasil, o seu voto é fundamental. Falando de futebol, o Campeonato Brasileiro vai ser todo no sábado. Série A. Hoje tem jogos da Série B. O Vasco, por exemplo, é um dos times que joga hoje, completando a 27ª rodada da Série B. A Série A está na 26ª rodada e a gente tem jogos amanhã. O Flamengo vai receber o Santos às 4h20 no Maracanã. Fato interessante é que o Santos não vence o Flamengo como visitante desde 2003. Desde que o Campeonato passou a ser disputado em pontos corridos, o Santos não consegue vencer o Flamengo quando o Flamengo é mandante do jogo. O Flamengo, que vai ter uma marca muito interessante a ser comemorada, Léo Moura vai completar 500 jogos com a camisa do Flamengo nesse jogo de sábado às 4h20. Outro jogo das 4h20 é o Fluminense recebendo o Bahia. Retrospecto do Fluminense em casa contra o Bahia. São 12 vitórias, 3 empates, somente 2 derrotas quando o Fluminense recebe o Bahia nos seus domínios. O Fluminense tem ampla vantagem aí. O Bahia está numa situação ali intermediária de tabela, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Mas com essa vitória do Palmeiras fica a perigo novamente o Fluminense, que está buscando voltar ao G4. Outro jogo das 4h20 é Corinthians e Esporte. Corinthians e Esporte. O Corinthians, nesse momento, é o sétimo Esporte ao nono. Dois times estão ali perto da zona de rebaixamento. O Esporte não consegue vencer na casa do Corinthians desde 2007. É uma situação complicada do Esporte. Alguns anos sem conseguir vencer o Corinthians em São Paulo. Coritiba e Atlético-Panense fazem o único clássico dessa rodada. O Furacão não vence lá no Alto da Glória desde 2005. Coritiba, que hoje é o último lugar do campeonato. E o Atlético-Panense, que está em 11º. O jogo interessante que eu queria comentar com vocês era Botafogo e Vitória, também às 4h20. Botafogo hoje anunciou o afastamento de Edilson, Emerson Sheik, Bolívar e Júlio César. Todos esses por desavenças com a diretoria com relação ao lance dos atrasos dos salários. Esses quatro jogadores chegaram e a campo no treino de hoje de manhã. Mas lá no campo foram avisados que estão afastados. O presidente do Botafogo deu uma coletiva dizendo que os contratos serão rescindidos. Botafogo e Vitória estão nos rebaixamento em 17º e 18º, respectivamente, essas são as posições. O último jogo das 4h20 é Grêmio e São Paulo. Rapaz, um jogo muito interessante. O Felipão vai ter de frente aí contra o time do São Paulo. O São Paulo, inclusive, teve o Kaká convocado hoje. Mais um jogador convocado de última hora. O São Paulo já tinha tido o Souza convocado. Teve agora o Kaká também convocado. As lesões aí do Ramírez. E o Marcelo Groi também do Grêmio foi convocado com a lesão do Jefferson. Jogos de 6h20. É Corinthians Sport. Eu confundi, rapaz. Corinthians Sport é 6h20. Cruzeiro e Internacional vão se enfrentar às 6h20 lá no Mineirão. Internacional com uma missão muito, muito difícil. Venceu o líder do campeonato. O Internacional que é segundo lugar e precisa muito dessa vitória para tentar diminuir essa diferença de 6 pontos que tem hoje. Criciúma e Atlético Mineiro vão se enfrentar lá em Santa Catarina. O Galo que só teve uma vitória em cima do Criciúma na história do Campeonato Brasileiro jogando em Santa Catarina. Foi em 1986. Rapaz, tem muito tempo isso. Outro jogo que fecha a rodada é o jogo de 9h. O jogo solitário de 9h. Para os Goiás e Figueirense. O Goiás só tem uma vitória em casa dentro desses jogos todos. Foi em 2003. Foi a única vitória que foi em casa contra o Figueirense. A gente está encerrando esse programa. Rapaz, eu te faço um convite para que você entre lá no blog do Atletas no Ar, para que você interaja com a gente. Vai ter texto nessa semana. Eu vou falar de um texto sobre os 500 jogos do Léo Moura e a história dele no Flamengo. Uma história que é muito bonita, rapaz. Você já não vê mais os jogadores completarem 500 jogos e a gente vai conversar um pouco sobre isso lá no blog dessa semana. Rapaz, quero te lembrar novamente do Congresso de Atletas de Cristo para que você faça a sua inscrição. Que você não deixe de participar, que vai ser muito interessante. Te lembro também dos jogos da seleção de vôlei. Sábado e domingo, sempre às 3h, para que você participe. Você acompanha a nossa atleta de Cristo, Fabiola, levantadora da seleção. Vai estar lá e eu espero que você possa acompanhar. Um grande abraço para você que nos assistiu. A gente vê semana que vem. A gente permanece nesse horário, porque vem as eleições, mas a gente continua nesse horário, porque já começa o horário eleitoral do segundo turno. Um grande abraço para você e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.